Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do Dies. No Jornal Brasil Atual, nós vamos conversar agora com Clóvis Omar Cararini, que é economista do Dies na subsessão da Federação Única dos Petroleiros. Bom dia, Clóvis Omar, bem-vindo ao Jornal Brasil Atual. Bom dia a todos, obrigado pelo convite. Vamos falar com Clóvis Omar sobre o aumento dos combustíveis. A Petrobras anunciou que, a partir de hoje, o preço médio de venda de gasolina para as distribuidoras vai custar de R$ 3,08 para R$ 3,31 por litro, um aumento de R$ 0,23, portanto. O valor é 7,47% maior que o atual. Porém, a Federação Única dos Petroleiros, a FUP, afirma que esse reajuste é uma forma da Petrobras ou dos controladores que ainda, ou o presidente, no caso, da Petrobras, ainda nomeado pelo governo de Bolsonaro, está tentando jogar no colo do governo Lula a pressão desse novo reajuste. Queria que você falasse sobre a viabilidade ou a necessidade de fazer um reajuste, nesse momento, num valor de 7,47%. Clóvis Omar. Acho que antes, iniciando essa fala, acho que vale chamar a atenção e fazer uma espécie de... uma avaliação do último período, principalmente do meio do ano passado para cá, porque esse reajuste agora tem muito a ver com as políticas implementadas pela Petrobras nesse último semestre, semestre que começou em junho, julho do ano passado, e foi até dezembro. Chamar a atenção que o último reajuste que a Petrobras fez aumentando o valor da gasolina foi em julho, 16 de julho de 2022. Dali de lá para cá, ela fez cinco reajustes de redução do preço da gasolina. Por que ela fez isso? Por um lado, os preços internacionais que ela acompanha e o câmbio, o dólar, estavam em queda, então ela acompanhou esse movimento. Mas, por outro lado, a gente também percebeu que ela fez esse movimento de redução ali por conta das eleições que estavam acontecendo. O tema dos preços da gasolina, do diesel, e do gás de cozinha, é um tema que interessa muito no processo brasileiro e tem um efeito muito grande no processo eleitoral. A gente percebeu que a Petrobras, ainda na gestão Bolsonaro, no ano passado, tomou a decisão de ir reduzindo o preço da gasolina, tentando, de certa maneira, acompanhar os preços internacionais que estavam em queda, mas também tentando ajudar a reeleição do seu ex-presidente. Isso aconteceu até agora. Então, esse reajuste agora que você falou, de 7,47%, é o primeiro reajuste do ano e é o primeiro reajuste que ela faz aumentando o preço. Aí tem duas questões. Primeiro, os preços internacionais do bairro de petróleo voltaram a subir, já tem 15 dias que está subindo, tem time, movimento de subida. Isso tem muito a ver com a abertura que a China está fazendo em relação à Covid e o aumento, o possível aumento do consumo de petróleo chinês. Isso faz com que o preço do barril suba, porque a produção mundial não está subindo na mesma velocidade. Então, isso é um primeiro elemento. E um segundo elemento tem a ver também com a própria variação do câmbio, do dólar. Por que isso tudo? Porque a atual política de preços da Petrobras, chamado PPI, Política de Paridade de Importação, que ela adotou em 2016, é de acompanhar os preços internacionais do preço do barril. Então, subiu, ela está subindo também nesse momento agora. Então, acho que esse é o primeiro ponto para a gente entender esse processo de reajuste de preços da Petrobras. O segundo elemento, que acho que tem que chamar a atenção, e a FUP, na sua nota ontem, soltou essa informação que é importante, a Petrobras ainda está sobre a governança, o controle da gestão Bolsonaro. O CEA da Petrobras, o seu conselho de administração, ainda foi o mesmo escolhido pela gestão Bolsonaro. Ele só vai mudar lá na sua eleição, na sua assembleia, que acontece em maio. Então, até maio, a gente tem ali o conselho de administração da Petrobras na mão ainda da gestão Bolsonaro. E a presidência da empresa, o ex-presidente da empresa, o último escolhido pelo Bolsonaro, saiu da gestão da Petrobras no início desse ano, foi trabalhar no governo, aí em São Paulo, no governo Tarcísio, foi indicado para o governo e foi trabalhar. E agora tem um outro diretor que é substituto e que ainda está nessa gestão. amanhã, dia 25, desculpa, 26, amanhã haverá uma reunião do conselho de administração que já tem como ponto de pauta a indicação do senador Jean-Paul Prats, que é o indicado do governo Lula, para assumir o conselho de administração e também a presidência da Petrobras. Então, esse reajuste... Pode falar. Não, não, pode continuar, pode continuar. Não, só para, eu ia fechar mesmo. É que esse reajuste é ainda, ainda faz parte, da gestão Bolsonaro na Petrobras. Pois é, porque o que eu ia te questionar é sobre a eleição de Jean-Paul Prats e se ele terá a possibilidade de já começar a influenciar nessa política de paridade internacional de preços, uma vez que o conselho ainda é todo formado, como você bem lembrou, por integrantes indicados pelo governo Bolsonaro. O Jean-Paul Prats terá condições de começar a interferir nessa política de preços praticada pela Petrobras desde o governo Temer e acelerada durante o governo Bolsonaro? Eu acredito que sim. Por quê? Porque, primeiro, chamar a atenção para que o indicado, o senador Jean-Paul Prats, seguindo a linha do governo Lula, tem como principal função e projeto em relação à Petrobras é a mudança dessa política de preços. Trazer uma política de preços de derivados nas refinarias da Petrobras que continue, claro, acompanhando os preços internacionais, mas levando em consideração outros elementos para a definição desse preço. E também, claro, tem ainda conversas, tem projetos de criar um fundo de estabilização, seja uma forma de você garantir à Petrobras um valor, um ganho que ela terá com a venda de preços de combustíveis. O que eu quero chamar a atenção do segundo elemento da sua pergunta é para os detalhes desse processo. Quem define os preços das refinarias? O presidente da empresa, o diretor financeiro da empresa, o diretor que controla as refinarias da empresa. Então, são esses três, basicamente, esses três diretores, o presidente mais os outros dois diretores, que se sentam, sentam e tomam as decisões, acompanhando o preço, a variação de preço, tomam as decisões. O senador será um desses atores. Ele ainda não está levando, ainda não está compondo a direção da empresa. Então, eu acho que ele terá a capacidade de pressionar, claro, o interesse do novo presidente, em ter uma outra política de preços e mudar o preço. Então, eu acredito que sim, que ele possa fazer isso. E aí, chama mais atenção, faz mais um detalhe, que eu acho que é importante, que eu estava aqui pensando. Por um lado, é bom sempre lembrar que essa política de preços que a Petrobras adota tem, nesse momento, o interesse, gestão Bolsonaro, o interesse em aumentar os lucros da empresa e pagar mais dividendos aos seus acionistas. A gente acompanha esse debate e vem mostrando como a Petrobras é uma grande pagadora de dividendos para acionistas brasileiros e estrangeiros. E também faz parte dessa política de preços a tentativa e o processo que aconteceu na gestão Bolsonaro de venda de ativos. A Petrobras continua sendo uma empresa que está vendendo os seus ativos. E a política de preços também tem muito a ver com esse processo. A gestão Jean-Paul significa, e o projeto que ele está levando para a empresa, segundo a própria posição do governo Lula, é de que você deve mudar essa política de preços, você deve reduzir ou ir parar completamente com a venda de ativos e ter um outro destino relacionado aos lucros da empresa. Continuar lá pagando dividendos, a Petrobras é uma empresa que paga dividendos, continuar pagando, mas não no mesmo volume de recursos que ela pagou, que pagou até agora. Então, eu quero chamar a atenção para isso, porque isso vai estar em disputa na gestão Jean-Paul Prats, ou seja, a disputa entre os acionistas, os trabalhadores e a população brasileira pela riqueza gerada pela Petrobras, ainda continuará em disputa, mesmo na gestão como a gestão Jean-Paul Prats. A gente está conversando com a economista do Dies na subsessão da Federação Única dos Petroleiros, o Cluviomar Cararini, sobre os motivos que levaram a Petrobras a anunciar um aumento no preço da gasolina, nas refinarias. Agora, Cluviomar, a gente sabe que essa disputa de venda dos ativos da Petrobras vem causando um prejuízo enorme para o patrimônio brasileiro, para a população brasileira. Você acha que a reversão dessa política que a Petrobras chama de uma forma interessante de desinvestimento ainda pode perdurar? Ou ela só conseguirá ser mudada com uma pressão popular também, não só dos trabalhadores, mas também da própria população, para que isso seja barrado e, a partir daí, a gente possa continuar pagando os dividendos, os lucros, enfim, que a empresa produz, mas sem sangrar tanto assim a empresa? Sim, esse é o grande debate que está colocado, sempre foi, né, o grande debate colocado em relação a uma empresa estatal, uma empresa como a Petrobras, que é muito rentável, e isso em qualquer conjuntura política, seja a gestão Bolsonaro, em qualquer conjuntura, a gente está sempre discutindo a riqueza que a Petrobras gera, a riqueza que a Petrobras é acumulada, historicamente, como empresa estatal, que tem a riqueza para o brasileiro, e o destino desse recurso. Chamar a atenção que, na gestão Bolsonaro, a Petrobras vendeu 64 ativos, nos quatro anos, 64 ativos. 61 desses foram aqui no Brasil e três fora do Brasil. E esses ativos aí, tem uma série de ativos, empresas, campos de petróleo, uma série de pedaços da empresa que foram vendidos só na gestão Bolsonaro. Foi o volume maior da história dessa empresa de venda de ativos, sem dúvida nenhuma. Chamar a atenção para que uma empresa de petróleo, como qualquer outra empresa, compra e vende ativos. Isso é um processo natural. Acho que a Petrobras, durante os próximos anos, e até mesmo a gestão do PT, ela pode, naturalmente, vender um campo de petróleo que não interessa mais para ela e comprar outro. Então, isso é um processo que é muito comum. O que chama a atenção é a gestão Temer e depois a gestão Bolsonaro, aí sim, um volume muito maior, de venda de ativos e ativos estratégicos. Ativos importantes pela sua localização regional. O Nordeste e o Sul do Brasil foram esvaziados na gestão Bolsonaro na Petrobras e se concentrou no Sudeste. Então, isso é um elemento que é importante destacar. e ativos importantíssimos, como a BR Distribuidora, como a Gaspetro, que controla os gasodutos. Ou seja, poderia ficar listando vários campos de petróleo no pré-sal. Poderia listar aqui mais de 100 ativos que foram vendidos nesses dois, essas duas gestões. E esse processo tem-se a reduzir com a gestão Lula e a gestão Jean Paul Prats na Petrobras. Porque esse é o compromisso que esse governo assumiu. Agora, você traz um elemento que é fundamental. Um governo, seja ele qual for, é um governo em disputa. E, além, claro, dos trabalhadores da Petrobras, a população precisa estar sempre atenta e participar desse processo. Então, a gente acha que haverá, nesse próximo governo, um governo mais favorável para esse processo de negociação e de acordo e até de preocupação maior com uma Petrobras mais estatal. A gente acha que isso vai acontecer. Agora, a gente sabe que isso vai depender muito também da capacidade de pressão que a gente consiga fazer. Seja o movimento sindical organizado lá com os petroleiros, no caso dessa empresa de petróleo, e seja a população brasileira que tenha muito interessado nesse processo. Então, eu concordo com a sua questão e acho bom esse alerta e esse chamamento à população para continuar acompanhando esse setor e as políticas que essa empresa vai adotar. Isso não significa necessariamente que a população tenha que ir para as ruas para defender a Petrobras, mas sim fazer pressão aos parlamentares, a quem ela depositou o seu voto nas últimas eleições, para que isso pare de acontecer e que a Petrobras volte a ser brasileira de verdade. Clóvis Amar, agradeço aqui a tua participação, forte abraço para você, a gente continua em contato na defesa da Petrobras, na defesa da participação, na defesa estratégica mesmo, da nossa energia para os próximos anos. Forte abraço para ti e a gente volta a fazer contato, tá bom? Muito obrigado pelo convite, eu agradeço o nome do Diasio, o convite, dizer que tanto o site do Diasio, mas principalmente o site da FUP, é o site indicado para as pessoas acompanharem essa discussão, a FUP está sempre diariamente atualizando o seu site e com bastante informação que pode ajudar nesse acompanhamento, nesse processo de acompanhamento em relação às políticas. Muito obrigado, eu fico aqui à disposição para vocês. Um abraço, conversamos com Clóvis Amar Cararini, economista do Dias, na subseção da FUP, aqui no Jornal Brasil Atual. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.